E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gaia e hoje venho com muita honra trazer o segundo capítulo aqui da nossa jornada de Mad Max. Nós fizemos a primeira gameplay, aqui nós estamos indo para a segunda. Na aventura passada, eu conheci esse camarada aqui chamado Shun, esse nerd aí, bem desengonçado, mas o nosso camarada, o cachorrinho preto ali, eu acho que ele apareceu junto com o vilão lá, o carinha do mal lá, me deu uma desbofeteada. E no meio da confusão lá, da minha fuga lá, parece que o cachorro também fugiu e veio atrás de mim e passou a ser uma espécie de guarda-costas também, cadê ele? Ele tá por aqui, mano. E o Shun, cara, eu e o Shun invadimos um cemitério aí e fomos atrás dessa carcaça aqui de automóvel, entendeu? O Shun já tinha o veículo dele, sendo que ele me deu essa missão aí, daí eu adquiri uma espécie de carro particular pra mim. Por o jogo ser um jogo de mundo aberto, olha o cachorrinho aí, eu tava nem vendo. Por o jogo ser um jogo de mundo aberto e que me dá a possibilidade de construir coisas e fazer, parece que além do carro, né, assim como GTA, eu vou adquirir mais coisas aí. Talvez até moradia até. E o jogo funciona com um esquema de você saquear seus inimigos. A cada inimigo aí que você derrota aí, você saqueia dinheiro, saqueia gasolina deles, água, comida, entendeu? Bom, eu quero ir pro mapa, cara. Eu quero ir pro mapa. Mas por que tá a exclamação ali? Bom, se tá a exclamação ali... Pode ser que aqui eu tive a missão falando com o Shun, né? Então não precisa sair lá. Vamos falar com o Shun. Nome da missão? Trabalho do justiceiro. O que é que nós temos que fazer? É fazer umas coletazinhas, né? Pelo jeito a gente vai... A gente vai criar uma engenhoca aí, cara. Não duvido nada. Do jeito que esse jogo tá loucão igual filme? Vamos ver o que é que nós temos pra coletar. Pelo jeito agora é sair, né? Parece que é pra sair com o veículo, não. Pelo jeito não é com o veículo. Então vou a pé, cara. Vou ver se é só pra sair a pé mesmo. Ah, temos outro veículo aqui. É, mas não tá deixando eu pegar, não. É, então é alguma coisa lá... Opa! Só uma agulha só pra... Continuar estabelecendo a saúde. Aí aqui em cima... Um pé de cabra, né? Eu com o meu velho costume de sempre... Procurar se não tem algo pra explorar ainda. Mesmo estando em casa. Vamos lá entregar a ferramenta pro chum. Aí eu tenho direito ao quê? Fazer uma arma, um arpão. Isso é bom. E essas outras aqui eu ainda vou desbloquear. Bom, então tá aí. Arpão instalado aí no nosso... No nosso batmove. Aqui não habilitou ainda. Ah, os demais pelo jeito... Eu ainda vou habilitá-los, né? É isso aí mesmo. Então... Este tá feito. É isso mesmo. Os demais... Eu vou adquirindo com o tempo de experiência. Ué, não tá deixando eu sair daqui. Ah tá, eu ganhei mais um aqui, ó. Barra de briga. Desejo adquirir instala de barra de briga por 10 sucata. Como que sim? CPU pensando no meu bem-estar. É isso mesmo. Temos de acordo com a chance. Ela precisa de nitros. Eu sei como, mas... Eu preciso de partos. Você só vai. É só ficar fácil de ver. Sim. Mas primeiro... Os escritóis dos anos atrás estão lá. Hm? E se não nos empurra a valor, por que isso significa a final de você, eu e o Magnum Opus? Sair do esconderijo do Shun. Bom, a gente está mandando eu sair daqui. Será que eu posso ir com o veículo? Parece que era isso mesmo. Destruiu os espantários. É, mas como isso será feito? Use o que? O poder da polisão da Magnum Opus para destruir espantários. Como assim? Aqui não fala se tem algum botão específico. E agora? Eu não sei os botões aqui. Será que era isso mesmo? Colidir? É que eu estou tentando aqui, com algum botão aqui, usar algum armamento. Estou conseguindo. O arpão é uma arma poderosa que pode ser usada para derrubar. Ah, é o mouse. Mirar e atirar. É o mouse. Agora sim, pô. Quase que vem em cima de mim ainda. Gostei disso. Gostei muito disso. Tem que ficar na atividade também com a gasolina. A gasolina não acabar. Caraca, por aqui eu vou andar mais, mano. Já era. Já estou por aqui mesmo. Que jogo louco, cara. Mad Max. Tá muito longe, pelo jeito. Aê, chum. E agora? Parece que tem algo para se coletar ali. Manda no veículo e tem algo para nós coletar ali. Espera aí, chum. Enquanto isso, tu vai melhorando. Ih, show. Enquanto isso, ele vai... Vai fazendo as manutenções. Caraca, que jogo que maneiro, mano. Opa. Temos... Temos... Temos companhia, hein. Por que estão lá perturbando o chum, não? Não, eles estão por aqui mesmo. Olha lá. Eu acho que está armado, hein. Está fazendo camping ali para cima de mim. Próximo. Não deixaram nada para mim, não. Podia deixar alguma coisa, né? Bom, mas tem algo para a gente saquear aqui, cara. Raçãozinha seria até bem-vinda. Os caras estavam queimando uma carne, mano. Sucata. Isso é sempre bom. Só isso? Ah. Mais sucata. Esse jogo tem uma exploração maneira, cara. Estilo Red Dead mesmo. Está vendo muita pegada de Red Dead Redemption nesse jogo. Não sei porquê, cara. Se esmeio com isso. Agora vamos voltar até o chum, né? E ir. Tomar nosso rumo. Bom que deu tempo do chum deixar o carro novinho em folha. Vamos lá, meu brother. Ainda falta mais um alvo, né? Cara, isso está no pico, hein? Eu acho que isso está por cima, cara. Estou com medo de gastar gasolina em vão, sabe? Andar, andar e depois descobrir que o caminho é outro. Esse é o problema todo. O que é o objetivo desses campos? E o que é o resto dos campos? É uma fortaleza, hein? O negócio é mais sério. Era isso? Subir aqui em cima? Vamos ver. Warcrier. Gates defendido. Snodder out front. That's all. O perímetro de acampamento geralmente protegido por várias defesas. Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficarão em alerta, claro. Se o medidor de alerta ficar cheio, as defesas que protegem o acampamento ficarão reforçadas, o que as tornará consideravelmente mais perigosas. Agora sim, vai rolar uma missão à la GTA. Bem que podia ter uns armamentos aqui, que eu acho que vou precisar, cara. Parece que a gente vai ter que ir lá sem arma mesmo. Não tem problema. Vou mostrar que a gente é o Chuck Norris aí na parada. Nós somos os Crocodilo Dungeon aí. Vou mostrar pra eles quem manda é a gente. O tutorial já informou que os caras vão me ver quando eu estiver me aproximando. Não é normal eles não nos ver. Ih, apá, estão mandando bala, hein. Marca aí, Chuck. Vou na mão com eles. Caraca, eles estão dando tiro, mano. Não é uma boa ideia. E agora, cara? Caracoles. Cara, eles estão mandando bala em mim aqui, mano. Como é que estão me acertando, cara? Mas que droga. Caracoles. Eu precisava de armamento, cara, pra ir lá. É dali, daquele forte ali, que estão me atingindo. Tô lascado, mano. Vou ter que meter o pé por enquanto, mano. E os caras não são de errar não, hein. Eu penso. Ó. Os caras não erram bala, mano. Como é que eu vou fazer, cara? Mas que droga, cara. Eu tinha que ter uma arma, uma arma, cara. Ó, vai mandar bala. Porra, assim na mão fica difícil. Tchê. 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 Só assim, cara. Só não posso nem me aproximar. Tchê. Cadê, arpão, arpão, arpão? Ah, pô, é mano. Dava muito bem pra ele ter jogado o arpão, pô. Ó, vacilo. Cadê o comando pra mim jogar o arpão? se eu não tiver a opção de usar o arpão vai ficar complicado magnus opus da conta fui acreditar nisso no que que deu vamos ao óbito já chega lá pô, parece que buga não abre a opção de jogar o arpão neles vai acontecer o mesmo problema de novo cadê o arpão? arpão, arpão arpão, filho? e já era ae, pô bom, já foi vou arrastar ele ainda maneiro, maneiro maneiro, maneiro gostei ae, garoto calma que ele deve ter algo que me interessa vagabundo vai pegando a manha tem nada, cara, pra mim? que isso, mano? vacilo espero que ele esteja desacordado e depois levante para aquele revanche não pode acontecer isso e vai, pôr ae, pôr ae, pôr ae Hum, Chum ta meio loucão cara. Ué, isso não que abra não? O portão é frágil, ta escrito ali. Ah, Chum, depois tu vai endireitar o carro né mano? Chum, dá pra tu endireitar o carro aí mano? Tá endireitando o carro aí enquanto isso? Tem como? Isso. O problema é se tiver alguém armado aí né? Eu to sempre, to desarmado. Ó. E ai, vocês me viram? Vai vir não? O que? Berrador de guerra. Quando chegar perto de um berrador, vai ficar em alerta. Se o medidor de alerta ficar cheio, os lutadores próximos ficarão reforçados. O que os torna mais perigosos. Encrenca. Eu to encrencado. Eu to encrencado. Meia vez. Boa. E a gente vai atender. A gente vai atender. Boa. 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 Meu karatê é melhor O que eu peguei, foi a faca que eu usei nele, será? Ó, tem um ali em cima, e você, mano? Você daí, não? Ah, quer uma ajudinha, é isso? Que maneiro, mano! Os caras também são piroquinhas da ideia, mano! Uma foto relíquia histórica Eu me miss you, com Bexon Max, estamos com saudade Volte logo, é família dele, cara Todo herói tem uma dor, né, mano? Bom, parece que ainda tem algo sim, olha lá pra trás Tem algo a ser feito lá, mas como eu vou passar pra lá? Ah, agora que apareceu a opção Força Max Temos mais companhia Um homem de faca Vem lutar pra cacar, aqui a gente tem mais espaço no octógono Dá pra vocês virem até aqui? Bora Eles querem campear, cara Eles querem campear, cara Parece que o tempo mudou, hein Aê, garoto Pega a faca E a faca, começou a ventar pra caraca, mano E agora? Caraca Caraca Um vento muito forte, mano Sinistro Parece que é ali em cima, que a gente tem que chegar Olha, como é que eu vou chegar lá em cima? Ah, uma escada Ah, uma escada É que esse vento podia passar, né, mano Esse vento aí deixa meio... Cara, cadê esse objetivo? É aqui embaixo Ih, rapaz, eu tô entrando no quartel general dos caras mesmo Vou enfrentar algum boss aí, mano O negócio tá ficando sério Cara, não vinha uma muniçãozinha? Eu tô achando que eu vou ter que craftar munição Não é possível Ó, vim dali Tem pra cá E tem a escada Se aqui não tiver nada Eu vou voltar ali na escada Pô, uma escada descendo É melhor subindo, né Porque pelo que eu vi lá Era subindo E tem a gente chegar naquele pontinho verde e ali O que você queria? O tempo se construiu para isso, vanderer O seu caminho, however crooked Has led you straight to here Our work, yours and mine Must soon commence Come find me when your spirit is ready E aí, o que você tem pra mim? Nada? Não, não Sobe não Ainda não Cara, é cheio de caminhos, mano É pra subir mesmo Fúria Max aumentará a fúria quando estiver em combate a pé Quando acumular fúria o bastante Max entrará em modo de fúria No qual todos os seus golpes Tornarão mais strong Max permanecerá no modo de fúria Por um bom tempo Ou até que todos os inimigos próximos Sejam destruídos Vamos ver se isso ajuda, né Ah, eu apertei o botão errado Bem mole Bem mole Nem não ajudaria vocês Dão dentro, né Dona universal na hora certa Os caras não vão acertar um golpe Aê, Max Duro na queda Não, porque eu fui preparar pra pegar a faca Ah, pô é, cara Apertei na hora certa Pô Eu queria matar ele na faca Mas tudo bem O cara tem que me ligar na minha saúde Cuide aí que eu tô perdendo sanguinha de bobeira aí Isso pode me render problema já já Perder aí e voltar lá do início Do checkpoint lá Do início da fase Isso que eu tenho que ficar atento Explorar um pouco, né Meu negócio é explorar, mano Tomb Raider me ensinou isso Olha aí Olha aí Apenas histórias Porra, mas não vai dar pra levar Ou será que isso não é pra mim já usar ali pra destruir alguma coisa Que ver, né Bomba de óleo É isso mesmo, pra usar ali Acampamento de óleo Acampamento de bombeamento de óleo Ressaca Desmantelado Ixi, tá feito O cara fiz só 64% do Do que poderia fazer na fase Olha que eu explorei A ameaça 100% eliminada Será que eu posso sair por aqui, mano? Uma sucata de carro maneira Bom, então vamos sair daqui agora, né Parece que nosso objetivo foi cumprir O cara que eu vou começar a trabalhar O cara que eu vou começar a trabalhar Tem algo que eles fazem antes de voltar Mas, mas temos tudo que precisamos Por que você se tornou nosso trabalho no magnum opus? É suficiente para você entender Eu entendo Você tem suas segreditas razões Eu vou te acompanhar Porque eu acho que a fé é favor, velho Encontre-se com o morador misterioso Da terra desolada Esse é o nosso próximo objetivo Só que eu vou encerrar por aqui, meus amigos Pra nossa gameplay não ficar muito longa E pra nossa aventura não ficar muito cansativa também Grande abraço a você que assistiu O meu vídeo até agora Só tenho a agradecer E me aguarde até o próximo vídeo de Mad Max Valeu!